Confira os resultados do mercado de câmbio e do mercado de crédito, segundo dados do Banco Central, agora no Kestler. Saiu, Reb e Bruna, relatório de economia bancária. Agora a gente sabe um pouco o que foi a fotografia de 2021, tudo o que aconteceu nesses eventos de 2021. E a gente sabe que 2021 não foi um ano tradicional, não foi um ano comum. A gente está falando do segundo ano de pandemia do Covid, teve os efeitos da vacinação, teve a retomada da atividade econômica e teve o cenário que a gente vem discutindo aqui bastante no canal. A inflação crescendo e, consequentemente, elevação na taxa de juros. Para o pessoal que está assistindo a gente, para entender um pouco o que é esse relatório de economia bancária, ele dá esse cenário um pouco do que aconteceu em 2021 e ele é quebrado em alguns capítulos para poder trazer uma análise um pouco mais detalhada de vários pontos do sistema financeiro nacional. Então ele vê a evolução do crédito, ele tenta entender um pouco como é que está esse custo de crédito e como é que está o spread no Brasil e aí, consequentemente, ele vai analisar quais são os fatores determinantes, inadimplência, o custo de captação, as despesas, tributos e até mesmo a margem financeira. Ele fala também de câmbio, tentando entender um pouco o que aconteceu com os produtos cambiais no Brasil. E ele, um pouco a minha praia, ele trabalha um pouquinho com indicadores de concentração e como é que está a competição no sistema financeiro nacional. E ele termina, acho que no último capítulo, falando um pouquinho como é que foi as ações e o contexto que aconteceu na agenda ABC Hashtag. Então, assim, a ideia da gente falar hoje para o pessoal de casa é entender um pouquinho esse relatório e dar aí, talvez, os cenários preliminares de como foi 2021 no sistema financeiro nacional. É, e também acho que a gente faz, acaba trazendo esse giro, né? Não só do relatório, mas do giro do mercado financeiro como um todo. E aí a gente pode começar fazendo esse giro por alto e o que tiver de mais interessante, a gente até faz episódios específicos para discutir um pouco mais a fundo. Mas, começando por esse giro meio, o que aconteceu, né? Que ele se atualize mais rapidinho. Vale começar pelo mercado de câmbio, mas porque o que tem, assim, o que a gente menos fala aqui, mas eu acho que vale atualizar mesmo assim as pessoas o que aconteceu. E aí, do que tinha ali no relatório, duas informações me chamaram a atenção. A primeira foi a desvalorização do real, né? Então, dentro dos produtos cambiais, o ano de 2021 teve picos de desvalorização no primeiro e no último trimestre do ano. E aí, o Banco Central até fez uma comparação, né? Com o conjunto de moedas de países emergentes para poder ser aquele comparar comparáveis, né? Não vamos comparar laranjas e bananas. E, mesmo assim, na verdade, o que eles encontraram é que a variação ficou próxima à média. Mas, ainda assim, o real só não desvalorizou mais do que as moedas do Chile, da Turquia e da África do Sul dentro desse grupo de países emergentes. Então, foi um ano que, do ponto de vista cambial, teve isso, acho que a galera que está assistindo aí, talvez quem tentou viajar alguma coisa assim tenha percebido que teve essa desvalorização no real. Mas foi um fenômeno ali que o relatório destacou para 2021 no câmbio. E uma outra informação que chamou a atenção também, na verdade, é uma continuidade, né? Não é uma novidade, mas chama a atenção que é a concentração do mercado de câmbio no segmento bancário. já era alta, ela continuou alta, mas as dez maiores instituições em volume contratado continuaram sendo ali focadas no segmento bancário, quase 80%, na verdade, 79% para ser mais precisa, no mercado primário e 68% no mercado interbancário. Então, ainda o mercado tem isso, né? E é uma variável que a gente acompanha no mercado todo, que tem essa questão aí de concentração nos grandes bons. Mas, saindo um pouco do câmbio que a gente fala menos e entrando no mercado que a gente fala muito, que é os resultados de crédito. Esse certamente é bom ficar aí de olho no canal, porque é um tópico que a gente vai falar um pouquinho mais a fundo. Mas dando ali aquele giro por cima, como 2021 foi esse ano curioso, né? Esse ano diferente que foi quando mudou a trajetória dos juros, ele ainda teve um resultado positivo do ponto de vista de crescimento, né? Foi o segundo ano de crescimento consecutivo do crédito no Sistema Financeiro Nacional. E, dessa vez, ele foi impulsionado especificamente por pessoas físicas, tanto no crédito livre quanto no crédito direcionado. Então, eles trouxeram alguns dados, assim, que o total de empréstimos e financiamentos cresceu 16,3% no ano. Foram 4,7 trilhões em volume. E isso teve uma estabilidade ali naquela razão entre crédito e PIB, que ficou ali perto de 54% no final do ano. Então, foi um ano que, ainda que tenha tido ali a transição para um período de juros mais altos, ao longo do ano acabou que o resultado ainda conseguiu ser bem robusto. Empréstimos, pessoas físicas, né? Eles destacaram a expansão de crédito consignado, financiamento de veículos no primeiro semestre. No segundo, o foco foi cartão de crédito à vista e crédito pessoal não consignado. Essa parte do cartão de crédito, inclusive, a gente já chegou a comentar aqui, tem a ver também com aquela parte de endividamento das famílias, mas, de fato, do ponto de vista do mercado de crédito, cresceu. Então, a gente teve ali um avanço desse ponto de vista. O mesmo aconteceu com o crédito rural, que também teve um crescimento acentuado, o crédito direcionado a pessoas físicas, a carteira, né? Ela teve uma demanda mais aquecida na parte de financiamento mobiliário, porque no início do ano os juros ainda estavam mais baixos. Então, teve esse período ali de 2021 que ainda viu o mercado de crédito bastante se recuperando e crescendo em relação ao que tinha acontecido por causa da pandemia, né? E aí, quando olha para a parte de crédito ampliado ao setor não financeiro, o Banco Central também trouxe algumas informações úteis que têm bastante a ver com o que a gente vem falando aqui, inclusive, mas passando ali passo a passo, o saldo das dívidas chegou a 13 trilhões e meio em dezembro, no final do ano, né? Então, já era o dado para o ano todo, que foi um aumento de 13,9% em relação ao ano anterior. Então, o que eles tiveram de diagnóstico é assim, de 2020 para 2021, a taxa de crescimento do saldo das dívidas foi de 17%. Continuou crescendo no ano seguinte, mas é uma taxa menor. Então, saiu de 17% para 14%. E foi uma coisa que eles destacaram. E aí, eles foram ver, né? Qual era a composição ali da dívida. As pessoas físicas representam 21,5% do total, um crescimento de quase 20% no período. Então, é uma coisa que a gente já meio que veio falando aqui no canal, esse crescimento ali do dívidamento específico das pessoas físicas. E o relatório meio que traz esse dado, né? Já consolidado. E quando a gente olha para PJ, tem outro fenômeno interessante aí, acho que para poder passar a palavra depois para você, que tem a ver com coisas que a gente falou aqui também, que foi quem cresceu, foi o crédito para as pequenas empresas e as microempresas tiveram um crescimento maior do que as empresas grandes no crédito ao longo de 2021, que é um fenômeno que a gente sabe, poxa, é difícil, né? As pequenas empresas conseguirem crédito. Mas o crescimento, por forte, teve ali um destaque das pequenas empresas. Ao mesmo tempo que o que a gente viu, e também já falou bastante aqui, mas o relatório confirma, foi o crescimento da taxa de inadimplência. Ela continuou na mínima histórica, mas ao final do ano ela cresceu um pouquinho, mudando a tendência, porque 2021 tinha sido um ano que, na verdade, a inadimplência estava caindo. E isso chegou a diminuir o custo de crédito. A gente sempre fala, ah, o crédito no Brasil é muito caro. Então, o período anterior era de uma trajetória de que o custo de crédito estava caindo muito por causa da queda e da mínima história de inadimplência. Mas, assim, já chegou ali no final do ano com um crescimento bem pequenininho, mas já crescendo em 2021, dentro da mínima histórica. O que a gente está vendo em 2022 é que cresceu mais. Então, é possível que esses dados ali, bons de queda no custo de crédito no Brasil, vão ter que ser acompanhados aí o que vai acontecer ao longo de 2022, porque teve uma mudança de tendência entre os relatórios, dados de relatório, que a gente está falando hoje. Mas fato é que 2021 teve, sim, uma redução na queda no custo do crédito, puxado pela queda da inadimplência, puxado também pela queda nas despesas administrativas, na margem financeira, no custo de captação. Então, quase todos os componentes do custo de crédito tiveram quedas ao longo de 2021, o que é positivo. O que a gente vai ter que acompanhar em 2022 é se isso se manteve depois que o cenário mudou, depois que os juros começaram a subir, que a inadimplência começou a subir. A ver, isso é só assunto para o REB do ano que vem. Esperar 2021 foi bom. Então, vocês já sabem, o cashless, a gente está super em dia, sempre com tudo certo financeiro. O relatório de economia bancária trouxe os resultados de 2021, mas a gente vai acompanhando, atualizando sempre. E para continuar acompanhando isso, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Vai ter mais relatório, hein, gente? Tchau, tchau.